Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. No céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz. A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar E ainda sempre reinarás Aleluia! Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia! Aleluia! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para tanta hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para tanta hora Vem Senhor Jesus